Eu preparei, deixa eu ver, quatro atletas para a WBFF. O Felipe Marins virou pro na WBFF comigo, na Austrália. E a Gabi Dezan, que foi Miss Universe, tudo, eu preparei para ela fazer um teste também, uma competição. E eu estava no Brasil, conversando com uma amiga, não vou citar nomes aqui, mas eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei assim, a Gabi tinha acabado de ser campeã mundial na Toned, na NABU. Falei assim, ela vai fazer um teste agora na WBFF dela. Qual competição? Ah, é tal data nos Estados Unidos dela. Ah, não, mas quem vai virar pró lá é tal menina. Nossa. Falei, como assim? Não, nessa competição aí, quem vai virar pró, que também é muito conhecida. Ah, é? É, muito conhecida. Quem vai virar pró lá é fulana. Que eu já conversei com ela e ela foi convidada para ir nesse show. Nossa. E ela vai virar pró lá. É isso. Falei, mas como que você pode ter tanta certeza? Ah, então. Não, como assim, Rubens? Porque é assim que funciona. Nossa. Aí eu falei assim, não, não, não. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso. Eu vou preparar a Gabi de um jeito que ela vai chegar lá e o pessoal vai cair para trás. É. Eu duvido que ela perca. Perdeu. Olha isso. Perdeu. Não, é bizarro. E assim, o que vale a pena deixar aqui da história é que a menina que ganhou é excelente. Tá bom. Excelente. Mas e aí? Não tenho o que falar. Mas ela estava melhor naquele dia do que a sua atleta? Aí vai de interpretação. A menina era boa. Não foi um caso assim, porra, olha que roubo descarado. Não foi nada disso. Entendeu? Mas a menina de fato ganhou. Entendeu? Então me deu uma impressão assim de puta, mano. Me deu uma impressão. Você é louco. Claramente, velho. Puta merda, velho. Quer dizer que é assim, então. Aí eu perdi um pouco a fé. Porque naquela época o que acontecia? A gente não tinha a NPC forte aqui. Exatamente. No Brasil, por exemplo. Não tinha. Era ainda uma guerra entre a FBB e a NPC. É, a FBB fazendo um trabalho que estava começando a crescer, porém extremamente tirano. Sim. Que era assim, ó, você é meu. É, você não podia... Você não pode olhar por lá. Inclusive teve um monte de briga. Porra, demais. O atleta estava na final da Naba e perdeu o pró. Não, escuta só. O Alex dos Anjos, o Alex dos Anjos, era meu atleta. Aham. Na época. Ele tinha ido para a FBB, porque ele já tinha ganho tudo na Naba. Sim. E porra, o Alex dos Anjos, puta potencial. Nossa, absurdo. Né? Vai mesmo, nego. Vamos voar, cara. Vai lá e tal. E ele se preparando. Ele foi e ganhou um campeonato brasileiro da FBB overall. Estava se preparando para o Arnold Ohio. Chegou, foi. Foi para o Arnold Ohio. Só que nesse meio tempo, não foi culpa dele, tá? Não foi culpa dele. Eu era da Naba. E a gente fez uma homenagem, porque ele tinha ganho um campeonato da Naba no ano anterior. A gente fez uma homenagem e usou ele no cartaz do evento. Já era. Cara, ele não tinha nada a ver com a história. Vocês colocaram. Nós colocamos. Nossa. Chegou no Arnold Ohio. A FBB Brasil... Fique claro aqui. A FBB Brasil impediu o Alex de competir o Arnold Ohio. Nossa, que sacanagem. Impediu. Sendo que o esporte era amador, 100%. Ele pagava inscrições, ele pagava viagem, ele pagava a preparação dele. Ele era livre. Sim. Ele era um atleta amador. Então, vivia essa coisa. De um lado, a Naba, que era super gostoso, um clima bacana e tal. Mas pouquíssimo profissionalismo. Era, parecia mais um grupo de amigos que amavam bodybuilding do que uma organização esportiva mesmo. Porque faltava muito esse empenho em tentar fazer o atleta crescer e tal. Dar asa para o cara voar, pagar boas premiações, dar grande holofote. E eu tenho que admitir isso. Eu fazia parte. Então, era o problema. E do outro lado, uma organização federativa que era um caminho para você chegar no Mister Olímpia, mas que agia de forma tirana. Quando veio o WBFA, a gente falou assim, porra, beleza, outra opção da hora. É isso aí. Vamos ver. Só que daí começou a acontecer isso. Exatamente. Aí eu falei, porra, estamos fodidos. É. Cada um na média. Um tem as suas prós e contras, mas tipo, muito impactantes. Galera que está pegando o NPC agora, que você não é proibido de competir. Nossa, está maluco. Os shows são fodas. É o melhor momento, velho. Cara, é outra vida, mano. Não, é o melhor momento do esporte no Brasil. Com certeza. Sem dúvidas. Absurdo. Sim.